Fala galera, capítulo 4, o cara falou contigo aí, né, quer dizer, a mulher está falando conosco que nós vamos entrar pela outra porta e ver o que tem por aqui. Isaac, meu irmão morreu tentando salvar você, isso é importante, isso vai funcionar, eu quero salvar ele no top da igreja, nós estamos lá, ok? Aqui você aumenta o que você quiser, isso aqui se eu não me engano é do seu life, eu vou até aumentar um pouquinho de HP porque está muito fraco. E vamos sair aqui, vamos ver o que tem na nossa maravilhosa loja, tá? Tem loja? Tem, é, tá aí aqui na loja. É, não é agora, agora está disponível o patch node para download, é uma louca, eu quero falar download. Para comprar, eu não quero, eu vou comprar 12 balas aqui da arma e um medpega, acho que eu preciso. E guarda aí, pelo menos, guarda 20 mil no seu inventário, depois vocês vão saber porquê, só guarda, tá? Pelo 4, tá uma sala aqui bonitinha. Tá, é para abrir, vamos voltar. Marcando como objetivo, sair daqui, entrar na outra porta lá, fazer o objetivo, né? Deixa eu subir nas escadas, vamos dar uma olhada aqui, olhamos aqui para a munição. Talvez eu, é quando acabar o detonado do Gears of War, eu não sei se eu vou dar um pause no Dead Space, acho que não, vou fazer os dois ao mesmo tempo. É quando acabar o do Gears of War, eu vou abrir do... American's Arm 3, que está prometido aí no tempão. Beleza, então, ao entrar aqui, essa parte vai ser uma parte com muita ação. Vamos esperar aqui o que nós temos, né? Parece que não dá para impedir, então vamos... Acalmos aqui, congela os dois e mata os dois. Esse aqui que é o pior voador, matei, então ele já não vai transformar os outros lá nisso. Nós vamos ter muitos monstros nesse, talvez para botar as águas também, se eu não me engano. Cadê essa águas, será que está lá na frente, sei lá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Muitos monstros irão subir agora, como... Ali, ó, tá vendo? Como eu não gosto muito de me expor, né? Então, nós vamos ficar aqui. Encontrando muitos monstros. Vamos botar a mira aqui, nós temos a vista perfeita. De onde eles virão, apertar espaço se quiser. Tirar como não sei o que aí, né? Nós já podemos ir eliminando alguns ou removendo um pouco de life. Do life do monstro, né? Opa! Beleza, está vindo um monstro, congela. Está morto. Ainda não está limpo. Opa! O monstros do capeta. Au! Aperta um rapidamente, troca aqui, né? Aí, está vendo? Estou sem poder congelar o vaso dele. Sempre olha esse anelzinho aí que tem, tá? Nossa senhora, que susto. Beleza, está sem espaço no meu inventário para pagar isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem muita munição, né? Bom, não uso nenhuma dessas. Fizemos os copos e andando. Pega a minha pistola aqui. Beleza, então, opa, vão ter mais, né? Pelo visto, então vamos... Ai, caramba! Congela e mata. A cela não transforma o outro também. Pelo visto, eu consegui matá-lo, né? Sabe o que eu fiz isso, os caras? Ai, caramba! Não erra muito tiro, mas não ele vem... Nem pra cima de tudo. A parte é muito complicada mesmo. São bastantes monstros, então... Não se preocupa em se a munição estiver acabando, né? Você pode até ficar meio preocupado, às vezes. Não estou afim de ir lá buscar. Aff, pega os copos aí. Beleza, vai pisando nos copos e em piedade. Estacionar a pistola agora. Pisando nos copos. Beleza, então. Caramba, velho! Isso aí, vai pisando nos copos. Checando aí a munição. Checando a munição. E vamos olhando aqui... Ao redor disso aqui vai ter muita bala, né? Olhar o objetivo. O objetivo vai ser entrar aqui. Aperta aí. Vai entrar. Pera aí. Então, eu voltei. Minha voz vai ficar um pouquinho estranha aí, que eu estou comendo uma bala aqui. Bobeira, eu vou ter que guardar a bala na minha boca até eu acabar nessa parte aqui. Beleza, então. Eu vou parar na próxima estação de salvar. Que eu preciso cavar essa bala aqui. Eu estou cansado de gravar. Preciso curtir minhas férias. Aulas começam dia... Dia 7. Vai ter botão esquerdo para quebrar. Vamos prosseguir aqui. Tem um bench onde está sendo save, né? Como prometido. Ah, aqui vai ser aquele lugar, sabe? Que nós fomos aí há pouco tempo, se eu não me engano. Nós estamos voltando aqui, no caso, para salvar, né? Pô, só para ver o story. Acho melhor eu. Oh, fiz merda. Preciso ir na estação de save. Ah, estação de save é lá, mas... Deixo eu ir para o objetivo. Depois que eu fizer, eu procuro na estação de save, velho. Estação de save é ali, tá? Bem próximo. Vamos indo. Aperto isso várias vezes para não manter erro. Beleza. Essa parte vai ser um pouquinho complicada, então... Faz isso, ó. Mira, aperta a save. Arruma lá no vidro. E mira aqui, aperta a save. E rumba a bolha. Assim fecha, tá? Acho que não vamos ter inimigos por agora. Apertar essa aqui. Não sei para que isso... Não sei para que isso serve. Vamos entrar nessa porta aqui, tá? Ao entrar aqui, opa. Ao entrar aqui, nós vamos ter... B.P. Nós vamos ter um pequeno raciocínio. Vamos acabar essas caixas. Como eu já ensinei. Mira, aperta a save. Clica para arrumar. Beleza. Tá vendo aquilo ali? Mira, aperta a save. Roma. Mira, aperta a save. Puxa, isso aqui, né? Mira, aperta a save. Roma. Ah, é? Ali. Ah, não. Deixa isso aqui, eu acho, né? Põe essa aqui, aqui. Aí ele vai ligar, tá? Aqui nós vamos ter uns mortos, se eu não me engano. Ah, é como é disso? Tá matando aí. Os 8 anos depois para recolher a munição, né? Ok. Aqui nós vamos usar um pouquinho da nossa inteligência. Mira, aperta C. Vai congelar. E fica assim. Aperta no W e Shift. Assim ele vai ficar correndo quando tinha uma chance ele vai entrar. Pegar o município no fuzil. Ok, isso. Tendo mais uma das horas sem ação, é isso aí. Salvar aqui. Até o próximo vídeo. Cansei de gravar, gravei demais. Só o olho já por seus 4 vídeos aí. Falou. 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 Falou.